Cascavel, eu sempre comento, é um besta de gente talentosa, tanto no esporte, Pedrinho, tanto na parte cultural. É um besta de gente talentosa. E, senhor Pedro, essa homenagem é para você, não só dessa Câmara Municipal, mas de toda a Cascavel. Vários veiadores já citaram, eu fico muito honrado, porque a honra acaba sendo da cidade. Porque, veja bem, a representatividade, quanto vários amigos aqui nominados, histórias lindas e maravilhosas, que você conquistou, tanto na questão de homem público, quanto a vida pessoal, quanto empreendedor, quanto acreditar. E como que nós temos que acreditar em nosso país? Arregaçando as mangas e trabalhando. Então, parabéns, reconhecimento extraordinário dessa quarta etapa da Fórmula Truck 2022. Então, fica aqui meu carinho a preço, a toda a família, a todos os amigos que fazem parte dessa história. Momento histórico para a cidade e, com certeza, é legítimo. Parabéns a todos vocês aí. Nesse momento, é difícil encontrar palavras adequadas para agradecer esse momento que os senhores vereadores, senhoras vereadoras, estão me proporcionando. Também já fiz parte dessa casa e a gente, às vezes, prestava alguma homenagem. Mas essa homenagem que está me prestando hoje não é só para mim, é para Cascavel. Porque tudo que eu fiz, quando aqui cheguei, sozinho, em 1964, depois, veio os meus irmãos, meus pais e a minha esposa, que veio para Cascavel sem conhecer Cascavel, mas me acompanhou. E aqui, constituímos a nossa família, os filhos nasceram todos aqui. Hoje estão os netos, bisnetos, todos cascavelenses. Então, eu precisaria até mais tempo para poder agradecer a todos. Mas eu sei que é mais complicado porque os senhores têm o que fazer. Mas eu quero dizer que eu cheguei em Cascavel sempre pensando em fazer o melhor para a cidade. Não só para mim, para a família, que eu tive a honra e acertei em trazer toda a família para Cascavel. Hoje todos estão bem, todos vivendo bem. E Cascavel, que eu sempre lutei, corri, fiz as coisas, procurando divulgar Cascavel. E essa corrida de domingo tem uma mão muito forte, que é do Dico. Dico, levanta um pouquinho aí, que você também é o cara. Olha, eu tinha um caminhão, porque esse moço aqui já construiu acho que sete, oito caminhões de corrida. Hoje o Dico é internacional. Ele está fazendo serviço até fora do país de caminhão. Então ele conhece um pouco dessa história. Não só ele, como toda a família. O Joel, que é o homem que pinta, deixa o caminhão bonito, que tem que ser bom, bonito e rápido. E foi isso que aconteceu na última corrida. O que aconteceu na última corrida é indescritível. Eu fui numa corrida, porque é um caminhão que o Dico fez, até um caminhão para vender. Mas como não tinha comprador, eu falei, o Dico até disse, vamos correr. E aí eu fui lá, correi e acabei ganhando a corrida. Lógico que foi uma corrida emocionante. A gente quando está correndo nem sente muito, porque você tem que se concentrar no que está fazendo. Deu tão certo. É lógico, eu usei toda a minha experiência. Mas aquela volta, acho que nunca mais vai acontecer. Que eu procurei fazer a melhor volta da minha cara, porque eu vi a chance. Eu tenho que ser agora, eu não vou conseguir. Olha só, o Pedro Mufato está chegando. Vai ser para os metros finais. Você que está em casa, prepare o coração. O Mufatão chegou para colocar emoção aqui. Será que vai dar tempo? Na maneira quadriculada, será? Não vai dar mais, Pedro Mufato. Mas ele colocou pressão, olha só. Vem para cá. Vai ser aqui. Na casa. Pedro Mufato. Que fantástico no final. Quase queimou o radar, mas aqui tem que vocês me dizem, isso que prova. Pedro Mufato tirou na curva 1. Tanto é que o radar, por exemplo, queima 160. Eu passei 159.7. Até ali, por milagre que eu não queimei o radar, porque eu não podia deixar ele fugir. E tinha que arrumar bem aquela saída da curva, que acho que foi a melhor saída que eu fiz até hoje naquela curva. E só para ter uma ideia, acho que aquela curva eu já fiz umas 40 mil vezes ali, nesse autódromo aqui. E aquela foi realmente tudo bem pensado e fiz para poder sair forte, para poder ultrapassar ele. Porque eu estava com um pequeno problema no caminhão, mas depois ele acabou. Acho que até alguma coisa de Deus que aconteceu ali. O caminhão melhorou no finalzinho e eu consegui passar. E a vibração, senhor presidente, de Cascavel, que estava lá no autódromo, foi impressionante. Quando eu parei o caminhão, até assustei e falei, mas será que é comigo mesmo que está acontecendo isso? O pessoal vibrando, pessoas abraçando. E o autódromo também é um ponto de união em toda a nossa região. Porque ali não tinha só gente de Cascavel, acho que metade, mais ou menos, era de outras regiões que vieram lá me cumprimentando. E eu vim de tal lugar, da região oeste, da região sudoeste, aqui de Foz do Iguaçu, de Guaíra, enfim, tanta gente. Então o autódromo também é um ponto de encontro da região. E eu tenho muita honra de ter sido aqui vereador, prefeito, eu que recebi o título cidadão honorário pela MOP, Associação dos Municípios, proposto por prefeito Toledo. Cidadão bem-demérito do Paraná, proposto por deputado Caíto Quintana, que é do sudoeste. Então demonstra que Cascavel, o automobilismo, une toda a região. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, por terem me proporcionado mais um momento de grande alegria na minha vida. Obrigado aos familiares, obrigado aos amigos que aqui estão. Vocês querem matar o velho com tanta homenagem aí, porque não é fácil assim. Mas tudo bem, eu quero que isso sirva de exemplo para a juventude, de que precisa guardar a saúde enquanto tem. No lugar de correr no autódromo, as ruas é para andar dentro dos limites de velocidade. Cuidar da saúde, evitar as drogas, evitar os vícios e viver feliz junto com a família e junto com os amigos. Muito obrigado a todos e um beijo no coração a todos. Muito obrigado.